E aí galera, estou abrindo aqui o Viremap Rugelite Son of a Witch. Ele que anteriormente teve outro nome, enquanto ele foi conhecido antecipado, o nome dele era My Mom is a Witch. E aí tem uma história bem simples, né, o que com certeza não vai ser história, como nenhum Viremap costuma ser, né, história costuma ser algo secundário. Então, ele tem um cop local e online para ter 4 jogadores, e eu vou conferir aqui como que é a jogabilidade dele, a questão de progressões, eu sei que você distranque classes e outras coisas assim. Ele ficou mais ou menos um ano e meio antecipado no Steam, tá, foi lançado aí, agora é dia 16 de maio. Então vamos começar uma partida local. Ah, e eu estou vendo aqui que ele tem dois modos de jogo principais, tá, o jogo normal, com uma progressão mais rugelite, onde você ganha status, seguindo falando com poções, tudo mais, fases procedurais, etc e tal. Então essa aqui é aquela morte permanente que começa tudo de novo, você não controla muito a progressão do personagem, né, no meio aleatório. E o modo casual, provavelmente para quem tiver muita dificuldade de rugelite, ou não gostar realmente dessa questão de rugelite, né, é onde você vai acumulando status do personagem de outra forma, e um pouquinho mais clássico, talvez não tenha morte permanente, né, Então, com certeza é uma experiência mais tranquila aí para a maioria dos jogadores que não curtem essa aleatoriedade do rugelite, tá. Eu vou entrar aqui para conferir o rugelite, como ele foi feito para ser conferido, né. Antes disso vamos ver aqui, tem desafios bárbaros, deve ser minigames, sei lá, alguma coisa assim, você vê que destranha classe bárbaro aqui. Modo difícil ainda não tem acesso, né, tem que finalizar o jogo com sete heróis. E ainda tem um modo PVP aqui, para de dois a quatro jogadores, no caso de jogadores locais, mas talvez tenha online também, né. Vamos começar aqui em single player, jogando partida normal dele. Você vê que eu não posso nem habilitar o multiplayer local ainda, né, porque não estou a completar o tutorial. Ah, aqui a gente vê as classes. Ah, por enquanto eu só vou ter essa classe aqui, que é um guerreiro, cavaleiro, sei lá o que é. Ah, vamos lá. Aqui é o tutorial mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. falta brilhar na espada, meu deus do céu ah, dá pra cair o inimigo no chão o personagem é bem difícil de controlar, ele é muito rápido né, você vê que pra cima e pra baixo aqui vai muito rápido realmente é bem difícil de fazer o controle certinho dele vamos ver se dá pra acertar ele aqui tá ele é bem diferente porque ele é tela a tela, né não é aquele que tem uma fase contínua, né uma fase realmente, cada tela por tela você vai passando B, pode ver os controles do top da tela tá vendo ali em cima à esquerda, né, dizendo que B eu vou usar o pergaminho aqui em cima à bater os inimigos no chão tá vendo? tá vendo? tá vendo? tem um pedaçozinho bem completo, né realmente a cada etapa você aprende uma coisa nova, um recurso novo do jogo eu não sabia que ia perder vida ali beleza Ah, é aquele sem trocar de arma, ó, com o botão esquerdo, esse cara ensina. Isso não é lógico direito também pra atacar, né? As manas são exploradas, as manas são exploradas, elas são exploradas novas, bem diferente, né? Aqui uma loja. Não tem guarda naquela antena, tá? Que a pessoa que você tá vendendo, você poderá pegar tudo de graça. Vou ver. É um daqueles jogos que você pode matar o vendor, né, e pegar os skins de graça. Como você pode gravar? Eu tenho velocidade! Posso que não faça mais para que você possa melhor ter essa? Solando, bet. Agora tem a dúvida, será que eu me acerto com essas lombas? Me acerto. Aqui você vê que ele não pega sozinho, tá? Eu tenho que apertar o Y aqui pra pegar os itens. Tem limite, né? Vou dar um botão de itens com o red botão. Ok. Tem um caminho aqui também. Não. Vou lá. O cara fez, não curse em mim. Se continuar assim, eu vou morrer no tutorial, né? Não. 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 o copo local. Enquanto eu vou seguir aqui o terceiro personagem, vamos ver como é a campanha normal dele, né? Livro da vida, livro da mamãe. E também um tutorialzinho, né? Bom, tenho vários caminhos para ir aqui. Você vê ali em cima direito um mini mapa, né? Com as áreas. Esse aqui é um healer, né? Invoca comida. E a jogabilidade é bem diferente de acordo com a arma que você usa, né? O inimigo derrubou a arma dele. E aí, virou mini, ó. Só trocar de arma, né? Uma coisa que eu podia ter feito antes. Eu podia ter apertado o botão de trocar de arma, que aí eu iria usar a espada de gelo como um item normal ao invés de um item som. Olha, mas eu não posso até matar o NPC, né? Larga a mão. Promoção. O que isso faz não tem ideia. Aí você pode comprar um item mais barato sem saber o que ele faz. Lembrando que a progressão permanente do jogo, permanente não, temporária da sessão, né? Tem a ver com os itens. Vamos ver aqui. Nada demais, né? Vamos lá prosar. Olha que bacana. Vai avessar ele, né? Opa, quase. Vou encontrar um fã. Isso é Lancaster. Um fã não será tão alto assim, né? A gente vai far pra pagar o evento do bonusALI. Um fã é um ofício do local caren longue. Quando volta, a hack é um fã. Um deidade, a um três empregados da camadas, um um de habilidade que vou ser chamadas de arma. A CIDADE NO BRASIL Aumentou um de dano dos meus ataques aí, essa poção que eu peguei por último. E assim vai a progressão da sessão, né? Dessas poções. Não sei se elas... Nossa, dano pra caralho com esses caras. Vocês podem ter feito negativo também, né? Perder a stat. Como é que vai ser a questão do jogo? A CIDADE NO BRASIL Com os estemporários só duram um tempo mesmo. Como posso usar? Ah, o último vídeo vem a virar 930. Invoca em trevas para matar seus status. Certo, espaço de detalhe. Vários é bem diferente, né? Vou tentar matar o Vendor, vamos ver. Nossa Senhora... Meu Deus... Eu jurava que era o Vendor que eu ia enfrentar, não o cara desses, né? É, não vai dar certo. Será que eu consegui matar isso? Acho que não. Tô sem rio. Nossa Senhora... Difícil. Fica aprendizado não fazer isso. Tá, vamos aproveitar e pegar outra classe aqui logo. Vamos lá, de novo. Lá vamos nós, né? Brugelite é isso, né gente? A gente se aprende com os erros. Pode segurar sem flechas. Aí provavelmente eu vou liberar a classe de arqueiro fazendo isso. Vamos lá. É que o dano de ataque normal não é tão diferente, né? É um joguinho que você não tem tanto recurso no combate, né? Não tem um bloqueio, não tem esquiva, né? Ah, tem muita coisa temporária aí no jogo. Ah, o dano de remessa é bom, ó. Meio também. Tem muita coisa temporária. Mas... Ele tem hora. Isso. Ih, mas não pega esse bicho. Nada. Ei, mana. Boa! Boa! Ok, igual? Rise Trigger para largar Mas eu posso largar a espada Larguei Eu não posso avançar por ele porque não tem a chave, não tem nada Então realmente eu vou dizer que ele é um misto de um beat'em up clássico Um baitinho faz aqui Essa questão das fases dele Ele tem várias salas bem diferentes Para o gênero do Undermont Vamos formar o pão pirimóvel Colocar uma chave aqui Não bater no vendor Ah Só um minuto Não precisa de magia para entender o efeito Nada aconteceu Vai segurando Ah, larga mal disso aí Ou ele não consegue usar o pergaminho Ou o pergaminho precisa Olha isso, deixa bêbado o cerveja Não tem chave para abrir É, não adiantou nada, né Abrir a sala, mas não tenho como pegar o principal Vamos lá Vamos lá Seguindo aqui o caminho Mais um shopping com pets Vamos ver se algum presta É a máxima da vantagem Hoje eu vou deixar eles aí Vou pegar na grana 100 flechas, eu tenho 10 só Meu Deus Essa chest Não vou conseguir abrir Não me precisaria de bomba, né Não sei se vai como botou naquela hora Ó, aqui tem uma chave de ouro Flechas Vou pegar a chave Vou pegar o dinheiro Comprei dois itens e paguei por eles dois Uau Tá, ali embaixo vai ser chefe Então vou aproveitar Correr lá no baú que eu deixei para trás Não cai aqui não Tá, eu achei que podia cair Mas pelo menos não cai Tá, ali Vamos ver o item 16 e 6, 20 Nada demais, né Vou pegar a poção E vamos lá para o chefe Vamos ver se dessa vez eu tenho mais sorte Eu fiquei bem na dúvida quando eu vi os vídeos dele O que parecia Vou pegar essas flechas Vou adiantar, né Eu botei flecha suficiente Ah, o mesmo chefe Não vou usar mais rápido, é mais forte, mas ele é mais lenta, né Ah, tem um moleque que serve Ah, tem um moleque que serve Aparece Peguei uma bomba Peguei uma bomba 20 flechas 20 flechas ainda Então aqui eu passo de uma fase para outra, né Isso aí Vamos lá, três salas Vamos lá, vamos lá Eu já me acostumei com os botões, olha que sorte. Aí tem os itens que ficam como buff ali embaixo do meu personagem, olha isso, bacana hein? Aí eu acho que eu posso jogar isso aqui, opa, jogar fora, essa espada, pegar essa, não consigo passar, acho que precisaria de uma bomba né, talvez, ou só andar aqui né? Nossa, eu vou deixar aqui. Uma coisa horrível, pode-se fazer chococina, não sei se você passa fazendo esse vídeo real. É bem fácil né? Cara, vai me ajudar a jogar. Eu acho que é muito bom, hein? Vai me ajudar a jogar. Vai me ajudar. Não vou fazer mais pra jogar. Nossa, mas eu estou dando muito dano, né? Bem violento. Ó, uma idade permanente, deve provavelmente até o final do round, imagino. Eu vou voltar aqui, acho que deve ser para sair a fase, mas eu não vou fazer isso. Vou explorar a fase, tá gente? Não vai muito certo se não ruxar não. Vamos lá. Foda e sorte nos buffs, né? Se eu pego algum item para cima aqui, me deram muito meu dano. Altan de Flash. Eu não vou conseguir achar um arqueiro agora, né? Mas eu vou usar a poção aqui, porque a gente opera bem pouca vida, né? chocador de sangue. Isso aqui tá acabando o barco, né? Ai... O que é o 34 é? eee 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 que encasso aaaaaa vai ficar muito banhês eee 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 ee eee eee A RON tá boa, né? A gente vê que é muito legal Cheio de flecha Quase tão confiante pra até enfrentar o Vendor pra deixar quieto A RON tá muito boa pra arriscar, né? A RON tá boa 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 Uma trapzinha ali, parece, né? A RON tá boa A RON tá boa A RON tá boa É até difícil controlar o personagem É muito bom É muito difícil mesmo Vamos lá É essa aí, né? Nossa, olha a velocidade disso, gente E aqui E aqui Terminando a RON aqui, eu testo um pouquinho o copy local Vejo a questão do... Que barulho, hein? Vejo a questão do copy online Como é que é, né? Tem um trilhão de flechas agora Que barulho Que barulho O que caramba que tá matando... Não é infelizante Que barulho Que barulho Que barulho Que barulho Cheio de... Cheio... Tem flechas fora Tem flechas Meu deus Veio Lá Tem flecha Ainda misturada Erилось , por que Eu só ac Nevada Tem mais ", pende Os Ah, não dá pra fazer nada, meu personal eu não uso pergaminho, basicamente é isso. Na verdade, eu não uso pergaminho, ajuda? Ah, vamos lá, nossa, eu matei a pessoa, matei ela, bom, provavelmente liberaria algum personagem se eu tivesse salvo ela antes do velho, que é do evento que é pro próximo. Eu juro que eu não consigo imaginar o que ia acertar, meu personagem. Ah, vamos lá. Ah, vamos lá. Não, obrigada. Não, obrigada. Não, obrigada. Não, obrigada. Não, obrigada. Não, obrigada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Ah, aqui vai ser um choque, né? Ali parece que é o boss Apesar de eu estar bem forte o dano que eu tomo é bem alto também, né? O boss É isso aí Eu vou te sizing e olha aí Isso aqui Que inferno que é. Ai meu Deus. Ficou invertido? Tô invertido agora. Eu tô vendo que tem uma sala que eu não sei lá em cima. Não sei se sou eu que vou morrer no meu dragão. Espero não descobrir, né? Uma sala. Uma capa de dentro. Essa é uma sala bem inicial. Morri? Morri. O dragão tava vivo, eu que não tava. É, não destranquei nada, né? Deu pra ver que eu perdi a chance de recuperar, de fazer o arqueiro. Não sei se teve algum outro que eu poderia ter liberado com aquela mulherzinha, né? Mas é isso, realmente. Apesar da run boa, né? De dar muito dano. Vocês viram que a vida faltou ali no final. O dano é muito alto que você toma, né? E ai os stats do personagem realmente influenciam em algumas coisas que você pode ou não fazer durante o run, né? Além dos itens iniciais também. Pode ver o status de luta dela é bem pior que o dele. Assim de magia também, né? São opostos aí. E dá diferença nisso. Ela poderia usar os scrolls. E com certeza vai ser bem pior em combate corpo a corpo. Vamos colocar um copy local aqui. É, não sei se eu consigo colocar o terceiro jogador. Com 100 C no Juiz Chique. Ó, apertei em X e sei lá foi. Vamos ver se dá pra repetir. Dá pra repetir. Tá, dá pra repetir. Todo mundo igual? Todo mundo igual. Vamos ver se tem. Verifier, se dá pra reviver. Como é que é essa questão, né? Ó, tem a mudança de tela. Todo mundo tem que ver, né? No teclado. É... Não é WSD, tá? É nas setas do padrão. Pra eles morrerem. Não é nem fire, claro. Não vai entender, né? O cara não tá conseguindo acertar o player. Olha isso. Sacanagem. Quero que eles morrem. Não vai morrer. Vamos lá, mata, filho. Bora. Sem querer matei ele, beleza. Vamos lá, todo mundo. A criança. Neve o padre. Pá же no meu castelo. A meia do castelo. ��ve ser alguma missão. Liberar legendas ou qualquer outra coisa. Ah meu deus, até eu conseguia controlar todo mundo, vamo lá, agora mova, por favor. Esse aqui tá focando em mim, né, ignorando os players fake. Ó, tem um tempo que tá aí vivendo. Ah, ele arrancou a minha vida e dividiu a vida com outros jogadores, né. Parece que foi isso. Bem diferente, né. E agora, timer se ia ser morte permanente, eu acho que sim, né. Acho que se não acabasse o combate a tempo, a morte ia ser permanente. Eu vou imaginar que seria, vamos testar mais uma vez. Aí todo mundo tem que ir no mesmo lugar, né. Vai ser o chefe embaixo. Não vou nem descobrir. Olha aí. Ó, o chefe é diferente, ele vem aqui. O jogo tem muito mais chefe que fases, né. Olha que chefe fases, né. Olha que chefe fases, né. Olha o tempo de minuto. Tem pressão, né. Nem a pauta não possuir. Tem que ter um ali para o meu inimigo. Tem a-fele de inimigo. Tem que na-fele de inimigo. Não posso escover ele. Tem que ter de再-fele de inimigo, né. E o outro lado que eu estou a fazer, né. Um pouco, né. Tem que ter de novo. O jogo, né. E assim, o jogo é super forte, né. Tem que ter de novo, né. Acabou o tempo. Ah, game over. O pior do que eu pensei. Mais difícil ainda, né? Então, esse é o fob local. Vocês viram que tem que acabar o combate pra reviver os aliados, senão o game over, né? Mudarem pra jogar sozinho na run. E aqui é o local onde se vai pra jogar em LAN ou online. Escolhe o modo de jogo. Dá pra misturar o fob local com online, pelo visto, tá? Sem problema nenhum. Número do jogo online e tal. Deixa eu sair daqui. Então, aqui é o lobby, né? Pra você criar um jogo. E aí dá pra jogar por IP. Bem tranquilo, né? Aqui, claro, tem que fazer port forward e tudo mais. Aqui você tem que digitar o número do jogo pra você entrar e a senha. Então não tem um local pra você encontrar jogos, tá? Sem combinar realmente com quem criou. E tem uma planta pra você jogar por IP também. É, bem tranquilo, né? Acho que deu pra ver um pouquinho do jogo, né? Claro que eu não liberei nada. Deixa eu só ver o que tem aqui em conquistas. Aqui são os ativamentos, né? Eu destranquei. Outros que eu tenho pra destrancar ainda. Olha o tanto ali embaixo em conquistas bloqueadas. Aqui em configurações tem idioma, controle, teclado, gráficos, várias opções. Desafio diário, sobre o que a gente curte, né? Pra placar e tudo mais, pontuação. Aí a gente tem o ranking diário e o ranking mensal. E aqui vamos ver esses desafios bárbaros. Fiquei curioso pra ver qual que é a diferença dele. Nossa, tem que vencer o jogo no modo normal pra desbloquear esse modo. Meio sacanagem, né? Ele vem aberto, só que você não consegue jogar nada. Por mim ele podia estar bloqueado igual esse outro aqui. Que é pra ser bloqueado em perna. Já que estão todos todos bloqueados. E aqui é o modo PVP. Pra quando cansar o copy do modo normal do jogo, né? E o modo casual. O modo casual também tem copy, tá? Também tem que desbloquear os personagens. E aí vamos ver só pra ver se ele tem morte permanente. Como é que é? Difícil combinar os personagens. Vamos lá, morre! Vamos ver se vai dar o timer também. Pra conferir em qual que é a diferença, né? Desse modo pro outro. O cara não consegue me acertar. É que os inimigos se matam, né? Pode usar isso contra eles. Vamos lá, gente. Mais um pouquinho. Ó, deu tempo também. Você vê que ele nivela a vida, né? Foi comentado a minha vida e passou pro outro jogador. Não sei qual vai ser a diferença. Vamos deixar de morrer aí. Esse cara não vai matar o jogador mesmo. Não morreu, hein? Tinha? Ah, beleza. Tem trefe aqui. Fantástico. Ó, como eu morro fora de combate... Acho que vai acontecer isso sem parar, né? Macanagem. Acho que até o dano que ele sonou é bem diferente, né? Mas pela armadura. Ah, não vai ter jeito. E morreu os dois. Ah, fim do jogo, mesma coisa. Talvez o que move seja simplesmente a questão da progressão, né? Progressão, às vezes, aqui é mais tranquila do que no modo Rugelite. Não sei. Ou os stats iniciais. Acho que é também. Olha só. 200 de luta, né? Poxa que no luta é 100 de luta, parece. E a vida é maior. É, então realmente é um modo fácil, né? Vamos dizer assim. Você tem mais stats, a morte continua sendo permanente, né? Apesar do que eu imaginei que ia ser. E a evolução deve ser um pouquinho mais guiada, menos aleatória, né? A evolução do personagem. Mas também é um modo Rugelite. Não deixa de ser, porque a morte é permanente. E tudo mais. Então ele é um pouquinho mais próximo ao suspiro. É uma fase socialmente. Mas, da mesma forma, é uma vida só. Se o aliado morre, você tem que reviver ele. Tem aquele tempinho, né? Pra você acabar o combate. Pra você conseguir reviver, senão tá game over. Bem diferente isso. Mas é legal pra não acontecer aquela coisa chata em Rugelites. Que às vezes acontece de um jogador ficar jogando sozinho, né? E os outros não sabem se torce por ele. Ou torce pra ele morrer. Ou torce pra ele ganhar, né? Meio chato mesmo. Então ele é meio que força você a jogar cooperativamente. Caso jogue em time. Bom, gente. Acho que deu pra conferir bem o Sonopo Witch. É uma proposta bem única, né? Ele une um pouquinho de vários jogos aí. E fica uma mistura bem diferente, né? Realmente ele lembra um pouquinho a exploração de fases do Finding of Isaac. Ele tem uma jogabilidade bem simples. Até pra um build-up mesmo. São pouquíssimos botões. Aí fica uma coisa mais com item, né? Com arma do que combos ou algo assim. Realmente as armas tem um uso bem simplão. É muito mais simples o combate dele do que o Rampage Night. Ou no Lost Castle, que são outros build-up smoke lights. Então o combate é um pouquinho mais aprimorado. Então o combate dele é bem simplão mesmo. Bem arcadesco. Não tem nem pulo, né? Vocês veem. Não tem sequências ou algo assim. E aí você fica mais vinculado à arma. E a funcionalidade dela, né? A arma que você tá selecionado no momento. Com a vantagem, claro, que ele tem aqui. Que você pode levar múltiplas armas, né? E alternando entre elas, realmente dá uma estratégiazinha legal aí. E deixa o foco bem em cima, né? Dos itens que você encontra durante a run. Dá uma diferença muito grande. E amplia muito o número de estratégias que você consegue ter. E, claro, destacar os personagens extras. Tudo isso deve dar umas boas horinhas de jogo. E também aumenta bastante a rejogabilidade, né? E vocês veem, por exemplo, a liberar o modo difícil. Você tem que zerar com sete heróis. Então primeiro você tem que desbloquear os heróis. E zerar com cada um deles no modo normal. Então dá um trabalhinho aí, né? Vai bastante horinha aí. Pra quem quiser esse desafio aí. Poder tentar o modo difícil, né? Talvez até lá você já tenha aprendido basicamente tudo o que deve aprender com o jogo, né? Seja das mecânicas, seja dos sistemas dele. Não é tão simples assim como aparenta. Vocês veem que tem os petzinhos. Cada um dá um bônus. E tem que dar bônus permanente. Tem que dar bônus temporário, né? Enfim, realmente tem uma camada aí de progressão dele. Meio, digamos assim, de action RPG. Ele é até boazinha. Apesar de toda a simplicidade da jogabilidade, da apresentação, das fases. Realmente me surpreendeu a diversidade das armas. O quanto elas mudam o combate. Não deu pra ver muito também aí se tem meio de jogo. Mas ficou bem bacana. Então é isso, gente. Lembrando que ele tem hobby local e online pra hobby jogadores. Tem LAN também ali. Se alguém exige alguém LAN ainda. Vários ativamentos, várias coisas pra destankar. Combate bem simplesinho. Não é tão fácil. Talvez o modo casual dele ali atenda um pouquinho mais pra que não curte tanto o Rugelite. Seja um meio termo, né? É um desafio padrão dele. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Fica a dica aí. É um Biremup. O Rugelite bem diferente, bem único. Realmente, comparador demais. Então fica a dica, né? É um Biremup ainda tão Biremup assim, né? Ele realmente é um pouquinho mais... Não é tão focado em combate Biremup, né? Ele usa um pouquinho dos recursos de um Biremup, mas não vou dizer que é um Biremup de verdade. É bem simples demais o combate dele pra ser considerado um mais simples até do que um jogo de Super Nintendo, vou dizer, né? Tem muito menos botões, menos combinações. É um joguinho bem simples mesmo nesse aspecto. Mas com nenhum ponto ou outro pode ser uma vantagem também, né? Não é porque ele tem menos combinações que tem menos valor, né? Simplesmente um estilo de jogo diferente. Um pouquinho mais simples em termos de jogabilidade. De mais, que acaba variando mais pela questão dos itens, armas e cia que você consegue utilizar até em meio combate mesmo. Eu achei bem bacana aí. Então é isso. Fica a dica. Falou e até a próxima, galera.